Como é que é malta do aço? Vamos lá para mais um Rotalk, ou para o Talk na Via, como muitos de vocês lhe chamam. Ora, e o tema desta semana foi escolhido pelo Tiago Alexandre, que foi o que venceu com mais likes e mais respostas a esse comentário, como tal, a esse comentário, ou a essa sugestão que eu vou abordar nesta Rotalk. Ora, ele diz para eu falar ou opinar, ou dar a minha opinião, ou o meu parecer, o que é que seja, sobre a reportagem da CMTV about street racing. Ora, eu não vou falar dessa reportagem em concreto, porque é mais uma, é mais do mesmo, não foge muito do que é o normal dessas reportagens. Vou falar, sim, das reportagens sobre esse tema. Malta, como eu estava a dizer, é mais do mesmo. Só se preocupam em fazer reportagens desses encontros, digamos, mais, que causam mais polémica, mais visualização, mais bate-boca. Vejam lá se eles se preocupam em fazer uma reportagem no Estoril, num track day, num evento de drag em Fátima. Nada. Vejam lá se eles se preocupam em filmar, não estou a dizer a CMTV ou TV, estou a dizer, no geral, as televisões. Vejam lá se eles se preocupam em fazer uma reportagem da ida do nosso amigo Zezé da M Motorsport, a Inglaterra, que limpou o Cozinha Meninos. Vejam lá se eles fazem uma reportagem do Kissy Fur, da RPM Motorsport, que foi a Inglaterra, a Santa Pote, também a limpar lá o Cozinha Meninos. Temos dois dos melhores carros da Europa, gasolina, diesel, a fazer um figurão lá fora, a pagar tudo do bolso deles e publicidade, bola, bola. O que é que eles fazem? Reportagens sobre se deterrença, em corridas, encontros na rua, a fazer burnouts. Porquê? Porque é o que traz polémica, é o que traz bate-boca, é o que traz visualização ali, é o que vai fazer a crítica do público que desconhece os automóveis ou esses encontros em geral, desconhece os conceitos, desconhece tudo. Então, como tal, causa polémica. Polémica é o que eles gostam de filmar ou de fazer reportagens, ou o que quer que seja. Na minha opinião, e eu creio que na vossa é igual, não valia mais fazer uma reportagem de uma ida desta malta à Santa Pote, reconhecerem o trabalho deles, os gastos, os custos e mostrarem que fizeram um caminho espetacular e trazem um prémio, trazem um tempo, trazem tudo. Na minha opinião, e creio que na vossa será igual, era muito mais de valor realçar o bom do que o mal no mundo de automóvel. Pronto, esta é a minha opinião inicial, o meu parceiro inicial. Depois, das reportagens em si, pá, eu não sei quem é que eles entrevistam, eu não sei de onde é que eles desencantam aquela malta que insiste em dizer que aquilo é um mundo de apostas e que apostam carros e que apostam depósitos e que apostam livretes. Pá, eu não digo que isso não aconteça. Agora, eu vou a esses eventos, já fui a esses eventos praticamente desde os meus 16, 15, 16 anos, tenho agora 35, 15, 16 anos em que ia à boleia, depois comecei a ir com os meus próprios carros, fiz muitas corridas, etc. Já andei nessa vida, como muitos de vós andam, já andaram, ou atencionam andar. Não tenho nada a ver com isso. As opiniões é como os cus, cada um tem o seu e só dá quem quer. Mas, é pá, todas as entrevistas que eles fazem, há sempre alguém que diz Ei, apostas e perdi 100 euros e perdi 200 euros e perdi 500 euros. Eu, pá, podem ver, não estou a dizer que não há. Eu, em todos estes anos de vida que tenho do mundo do street racing, eu nunca assisti a ninguém perder um livrete, a dar um carro porque perdeu um pica. Nunca. Às vezes, por brincadeira, quem perde dá o depósito. Por brincadeira, não é aquela cena de quem perder paga o depósito. Ai, sou o maior, vou ter, agora vou ter 50 euros de gasolina à pala. Vou ficar, vou para o trabalho à pala. É pá, não. Numa da brincadeira acredito que haja. Naquela época, quem perder paga o depósito. Como num café, quem perder paga uma jola, uma redada. É a mesma coisa. Quem perder alguma aposta, algum jogo de futebol, alguma coisa, uma brincadeira, faz uma aposta de uma redada. Ali, é exatamente a mesma coisa. Quem tiver a ver este vídeo e quem me seguir, calma agora que eu vou pagar, vou tirar o ticket da portagem. Vocês já sabem que isto é vídeo corrido. Não corto nada. É opinião sincera e sempre online. Escusam-me dizer que é que eu não tenho via verde, porque eu não quero via verde. Quer tirar outro, tá bom. E eu é que sei, porque eu quero tirar outro, tá bom. Mas o que eu estava a dizer. Vocês que participam nessas provas, esses picas à noite, pá, o que é que seja. Pá, digam-me aí nos comentários quantas apostas vocês já perderam ou quantas apostas vocês já ganharam. De dinheiro. Como eles falam, eu perdi cento e tal euros, eu ganhei cento e tal euros, malta. Simplesmente isso ou não existe ou é quase zero. É insignificante. A malta vai sim, esses picas existem, vão sempre existir, dê por onde der, vão sempre existir. Isto é como os computadores e os vírus. Para cada vírus há um antivírus, para cada antivírus há um vírus a seguir evoluído. É sempre assim. Bloqueia um sítio, faz-se no outro, bloqueia de uma maneira, faz-se no outro, vai sempre ver. Agora, isso das apostas, a malta faz, é por adrenalina. É pelo, o corre no sangue, é pela pica, saber se a minha preparação está melhor que a tua, se a tua anda mais, se a tua anda menos. Não há muito sinceramente do dinheiro. Então quer dizer, a malta gasta aos 2 e aos 3 mil euros numa preparação e a estar-se a ralar para apostar 100 euros? Mas, epá, pode haver, não estou a dizer que não há, pode haver. Mas, o facto de focarem sempre as apostas e ganham dinheiro, isso é filme, isso é à velocidade furiosa. Tipo, essas operadoras de televisão veem muito o Fast and Furious, que aquilo é um filme, e trazem, pensam que aqui é tudo assim, apostam-se dinheiro, dinheiro em cima da mesa, estão meninas a passar a estrada, a baixar os braços e eles arrancam. Isso é filme, isso simplesmente não existe. Epá, digam-me vocês aí nos comentários se concordam com a minha opinião, se não concordarem, não concordam. E atenção, eu não estou a dizer que não existem essas apostas. É uma coisa, pá, tão irrisória e quase não existe. E quando há, é por brincadeira, simplesmente. Não é. Eu agora vou construir um carro, vou modificá-lo ao máximo, para ir para as corridas ganhar dinheiro. É, 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 trabalho part-time. Vou ali, faço 3 ou 4 picas, estou ali 3 horitas e trago 400 pavos, porque ganho a provas. Ou então perco, porque é tipo casino. Epá, deixem-se disso, pá. Se eu concordo com os picas. Não, não concordo. Se eu já fiz. Sim, sim, fiz. Se um dia, se volta e meia, apetece fazer, assim, apetece, é pá. Ninguém está, ninguém está aqui a fazer-se de coitadinho nem nada. Também gosto, é mau, é perigoso, é, devem ser agarrados, devem. Eu, quando faço uma contornação, devo ser apanhado, ponto de final. Se fizer, se fizer, se andar em excesso de velocidade e for apanhado, é bem feita. Não devia andar em excesso de velocidade, eu e todos os outros. Agora, se isso vai acabar, não, não vai acabar. É perigoso. É agora. Epá, eu já disse agora 3 ou 4 vezes. O filme que fazem à volta disso é pura e simplesmente para vender e para fazer notícia. Nada mais que é. Toda a gente sabe que existe, toda a gente sabe que é perigoso. Quem faz sabe que não deve fazer, mas também quem consome droga sabe que não deve consumir. Quem consome tabaco sabe que não deve consumir. Quem está num café a fumar e a mandar o fumo do cigarro para recém-nascidos que estão na mesa ao lado sabe que lhes estão a fazer mal. Epá, isso é tudo muito, muito relativo. Há tanta coisa que faz mal, tanta coisa que faz bem. Eu até já me estou a alongar no tema, já estou para aqui a perder. Mas, resumindo em notas finais, existe os picas, se existe, acho bem. Não acho, mas toda a gente faz. Mesmo aqueles cotas de família que às vezes vão para o trabalho mais atrasados, vão a fundo e vão a excesso de velocidade e vão a transgredir. Tanto é culpado um como culpado o outro. Certo? Malta, esta foi a opinião sobre o tema das entrevistas da televisão. Uma opinião, isto dava pano para mangas, tinha aqui vídeo para 50 minutos, mas foi uma opinião geral. Existem esses picas, existe apostas. É mais filme com outra coisa e vai sempre a ver. Vai sempre a ver. Agora, volto a repetir. Foquem mais no que está bom do que no que está mal. Eventos, temos drag, temos pistas, temos malta aí lá fora trazer tempos e boas figuras. E se vocês não filmam? E se vocês não querem saber? Malta, sugiram-me aí outro tema para abordar no próximo vídeo. Podemos fugir aos carros. Sugiram aí, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas é o tema que eu aborto no tema seguinte. É um tema livre, escolham vocês, eu tento abordar o melhor que souber e o melhor que der. Fiquem bem, na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, plataformas de apoio. Fiquem bem e um grande dano. GÁS!